Vem com a loirinha, vem! Família Arrocha-Deira.net Eu me peguei de perdão e tá ligando às quatro horas da manhã Uma voz arrastada me falou que tá sofrendo e não dá bem Existe alguma coisa que eu não entendi Por causa do barulho que tá rolando aí Os idos, as bebidas, a música, tudo Melhor se desligar e voltar pro seu mundo Sofre aí, mas não me liga Bebe aí, mas não me chama Pede ajuda pras suas amigas Que te levaram pra sair sabendo que me amas Sofre aí, mas não me liga Bebe e chora a noite inteira Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão Senhora E se derrama que hoje eu vou beber Bebendo e chorando Se cita divulgações, o moral de vitória da turista Bahia E tá ligando às quatro horas da manhã Uma voz arrastada me falou que tá sofrendo e não dá bem Disse alguma coisa que tá sofrendo e não dá bem Sofre aí, mas não me liga Sofre aí, mas não me liga Bebe e chora a noite inteira Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão Sofre aí, mas não me liga Bebe aí, mas não me chama Pede ajuda pras suas amigas Que te levaram pra sair Que te levaram pra sair sabendo que me amas Sofre aí, mas não me liga Bebe e chora a noite inteira Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão Tem hora Até pra pedir perdão Tem hora E se derrama que hoje eu vou beber Eu volto a velar nas teclas Vamos embora, menino Antes de fazer as suas malas Preste atenção na minha fala Força pra depois não se arrepender Família, arroça, feia, pontonete Temos que ter calma nessa hora Sua decisão de ir embora Mais de uma vez não vai acontecer Depois que sair Vou trancar a porta Não preciso olhar pra trás Porque não vai ter volta Fala mal de mim Pelas minhas costas Já percebi Se fala mal É porque gosta Um CD de arrocha Um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Homens aqui não faltam Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha Um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Homens aqui não faltam Tem milhões melhores que você Vá com Deus E não esqueça de me esquecer Machuca Vem com Adriana Soares Oh vem Serviço Divulgações O moral de vitória da Conquista Bahia Vou trancar a porta Não preciso olhar pra trás Porque não vai ter volta Fala mal de mim Pelas minhas costas Já percebi Se fala mal É porque gosta Um CD de arrocha Um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Homens aqui não faltam Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha Um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Homens aqui não faltam Tem milhões melhores que você Vá com Deus E não esqueça de me esquecer Vá com Deus E não esqueça de me esquecer E se derrama, menino E se derrama, menino Família, arrocha, peia, botonete O sucesso dos paredóis Vem cá, moirinha, vem Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo O seu defeito eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que são diferentes Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Chora meu saque Vem com Adriano e Soares Serviço de divulgações Com mais uma mentira Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Para a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E se derrama menino Que hoje eu tô com bebê Vem com Adriano e Soares Pra mim A rocha tem a oportunidade Como apagar seu sorriso Se eu já decorei Como esquecer o seu rosto Sem minha pele eu tatuei Como apagar as lembranças Se você permanece em meu olhar Como não lembrar da voz Se ainda ouço Suas palavras no ar Como não sentir saudade Se a minha vontade Se a minha vontade é te fazer voltar É como sorrir querendo chorar É como ficar mudo querendo falar É como parar e querer continuar E quando chega a hora de ir embora E querer ficar É como sorrir querendo chorar É como parar e querer continuar E quando chega a hora de ir embora E querer ficar Arrocha, bebê Machuca Vem com Adriano e Soares Vem com a moirinha, vem Como apagar seu sorriso Se eu já decorei Como esquecer o seu rosto Sem minha pele eu tatuei Como apagar as lembranças Se você permanece em meu olhar Como não lembrar da voz Se ainda ouço Suas palavras no ar Como não sentir saudades Se a minha vontade é te fazer voltar É como sorrir querendo chorar É como ficar mudo querendo falar É como parar e querer continuar E quando chega a hora de ir embora E querer ficar E quando chega a hora de ir embora e querer ficar É como sorrir querendo chorar É como ficar mudo querendo falar É como parar e querer continuar É como parar e querer continuar E quando chega a hora de ir embora e querer ficar É como sorrir querendo chorar É como parar e querer continuar E quando chega a hora de ir embora e querer ficar Sercito de divulgações O moral de vitória da conquista Pegada da lorinha vem E lê, 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 lê E essa vai pros corações apaixonados Antes de dizer sim Eu já espalho que tô namorando que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Vem na pegada da lorinha vem Vem com Adriane Soares Zezito Divulgações O moral de vitória da conquista Então para de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Só falta você aceitar Só falta você aceitar Quem vai casar comigo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Arrocha, bebê Família, arrocha, teia, botonete E se derrama que hoje eu vou beber Eita, menino Vem com Adriane Soares Ô coração que sofre Você deve tá pensando Que tô em casa chorando Olhando pra sua foto Querendo te ligar Que eu tô emagrecendo Que eu não tô mais bem comendo Que eu vou ficar na depressa E a gente não voltar Não vou ficar curtindo fossa não Agora eu vou sair pra curtição Amigas não vão me faltar Quem mandou você pedir pra largar Você não é a última bolacha do pacote, não Mas fica com essa cara de deboche, então Se achando pagando o dono da razão Você não é a última bolacha do pacote, não Mas fica com essa cara de deboche, então Vou te mostrar, te provar Não sou em tuas mãos Amando e bebendo Ô coração que sofre Eita, menino Você deve tá pensando Que tô em casa chorando Olhando pra sua foto Querendo te ligar Que eu tô emagrecendo Que eu não tô mais bem comendo Que eu vou ficar na depressa E a gente não voltar Não vou ficar curtindo fossa não Agora eu vou sair pra curtição Amigas não vão me faltar Quem mandou você pedir pra largar Você não é a última bolacha do pacote, não E fica com essa cara de deboche, então Se achando pagando o dono da razão Você não é a última bolacha do pacote, não Mas fica com essa cara de deboche, então Vou te mostrar, te provar Não sou em tuas mãos Você não é a última bolacha do pacote, não Mas fica com essa cara de deboche, então Se achando pagando o dono da razão Você não é a última bolacha do pacote, não Mas fica com essa cara de deboche, então Vou te mostrar, te provar Não sou em tuas mãos Arrocha, bebê Vem com a Viante Soares E só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Se derrama, menino Me deixa o copo até derrama, alô garçom fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ele me ligar, fecha a conta e o troco, cê pode ficar Seu garçom, eu já te incomodei, nem me lembro de quando tomei Só te peço Se acaso ele entrar no bar Só te peço Se acaso ele entrar Avisa que na mesa doze Tem uma moça de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo Toda embriagada e largada Enquanto ele não chega Avisa que na mesa doze Tem uma moça de camisa preta Não tira ele da cabeça Eita, menino Brinche o copo até derramar, alô garçom fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ele me ligar, fecha a conta e o troco, cê pode ficar Seu garçom, eu já te incomodei, nem me lembro de quando tomei Só te peço Se acaso ele entrar no bar Só te peço Se acaso ele entrar Avisa que na mesa doze Tem uma moça de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo Toda embriagada e largada Enquanto ele não chega Avisa que na mesa doze Tem uma moça de camisa preta Não tira ele da cabeça Avisa que na mesa doze Tem uma moça de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo Toda embriagada e largada Enquanto ele não chega Avisa que na mesa doze Tem uma moça de camisa preta Não tira ele da cabeça Não tira ele da cabeça Não tira ele da cabeça Existe divulgações O Moral de Vitória da Conquista Maria E se derrama menino E hoje eu vou beber Alô dono do bar Desce mais uma meu filho Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E se derrama menino Vem com a loirinha Vem Arrocha Arrocha Bebê Sesito Divulgações O Moral de Vitória da Conquista Maria Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Vem com a loirinha Vem com a loirinha Arrocha Bebê Caminho Arrocha Bebê Com eu aqui de novo pedindo perdão Não quero me humilhar Mas já tô de joelhos no chão Vem se toma juízo Não me mande ir embora Quem age de cabeça Quem te arrepende Quero voltar No jogo da vida Nem sempre quem ganha sai bem Seu orgulho vai nos separar Meu amor Pense bem Eu te amo tanto Não é segredo É fácil apontar o dedo Pra quem tá refém Canta comigo Para de fingir Que deixou de me amar Quando eu sair Pra Deus vai implorar Que fique mais um pouco Que o cheiro do seu corpo Ainda no sofá Naquele lugar Que a gente fez amor Para de fingir Que deixou de me amar Quando eu sair Pra Deus vai implorar Que eu fique mais um pouco Que o cheiro do seu corpo Ainda no sofá Naquele lugar Que a gente fez amor E se derrama Que hoje eu vou beber Chora, bebê Cercito, divulgações O moral de vitória Daquilo que se morreu Quero ouvir todo mundo cantando Vai Tô eu aqui de novo Pedindo perdão Não quero me humilhar Mas já tô de joelhos no chão Vê se toma juízo Não me mande ir embora Quem age de cabeça Quem te arrepende Quer voltar No jogo da vida Nem sempre quem ganha Sai bem Seu orgulho vai nos separar Meu amor, pense bem Eu te amo tanto Não é segredo É fácil apontar o dedo Pra quem tá refém Vem, 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 vem Para de fingir Que deixou de me amar Quando eu sair Pra Deus vai implorar Que eu fique mais um pouco E o cheiro do seu corpo Ainda no sofá Naquele lugar Que a gente fez amor Para de fingir Que deixou de me amar Quando eu sair Pra Deus vai implorar Que eu fique mais um pouco E o cheiro do seu corpo Ainda no sofá Naquele lugar Que a gente fez amor Pro lado, pro outro Arrocha, bebê E se derrama, menino Não é igual Não Еstins Que o que, galera E se derrama Que o que, galera Obrigado.